Na região nordeste mineira, uma quadrilha que cometia arrombamentos e furtos em propriedades rurais em Toflotone foi presa por meio de uma operação policial. Um suspeito foi detido, outro levado ferido a um hospital e um terceiro integrante fugiu pela mata. As mercadorias recuperadas por equipes da Polícia Civil lotaram compartimento de carga das viaturas. Elas foram localizadas na zona rural de cidades do Vale do Mucuri, onde a quadrilha atuava nos últimos dois meses. O delegado que comandou as investigações diz que mais objetos podem estar sendo comercializados em cidades vizinhas a Toflotone. Olha, o que comumente ocorre nessas ações criminosas é que esses bens que são larapeados das pessoas, eles já têm uma destinação certa. Caso isso não seja demonstrado nos autos, nós conseguiríamos demonstrar que, na verdade, uma grande parcela desses bens, eles já estão em poder de terceiros, que os receptaram. Então, nós já temos informações precisas de estar indo buscar essas informações, a qualificação dessas pessoas, para que também respondam pelas suas atitudes ilícitas em receber de origem ilícita esses bens, e estar guardando ou utilizando em proveito próprio. As investigações evoluíram a partir do momento que a equipe da Furtos e Roubos de Toflotone conseguiu identificar um veículo furtado utilizado pela quadrilha, e aí chegaram até os suspeitos. A localização dos bens das vítimas ajudam a polícia a definir como a quadrilha atuava na região. A arrecadação desse vasto material que entendemos que seriam produtos dos furtos praticados pelo grupo criminoso é justamente devolver às vítimas aquilo que delas teria sido larapeado. O grupo criminoso atuou na região, como nós dizemos anteriormente, região de Catuji, zona rural de Toflotone, no Curizim, no caso é o distrito de Toflotone e Topazio, e lá alvejaram, lá fizeram diversas vítimas que nós acreditamos que totalizam a média de até 12 ou mais ocorrências policiais de furto, inclusive um dos últimos eventos com roubo, porque utilizaram armas de fogo para render os caseiros daquele imóvel rural. Então nós só agora vamos passar para a parte de repatriar, de devolver às vítimas os bens que delas teriam sido retirados por esses algostos. O homem que desembarca da viatura é suspeito de liderar o grupo de criminosos que atacava fazendas em pelo menos quatro cidades do Vale do Mucuri. A Delegacia de Furtos e Roubos tem 12 investigações em andamento. De acordo com as investigações, a quadrilha tinha um alvo preferencial, fazendas de grande porte, e a quadrilha atuava especificamente na sede dos imóveis. Eles, em alguns, não se preocupavam sequer com os funcionários. Aliás, em um desses alvos, os bandidos chegaram a imobilizar a família dos funcionários para chegar até a sede da fazenda. A prisão dos infratores foi resultado de ação conjunta das polícias civil e militar. Na MG409, zona rural de Teoflotone, o carro usado na fuga capotou. O delegado disse que o passageiro fugiu e outro foi socorrido com ferimentos. Para localizar foragido, a polícia contou com o apoio do helicóptero Pegasus. Ele deu rasantes na vegetação à procura do suspeito, que ainda não foi localizado. A polícia espera que outras vítimas possam procurar delegacias no Vale do Mucuri para informar ações dos bandidos presos. Nós temos que lembrar que alguns dos eventos criminosos ocorreram em municípios que fazem parte de outras delegacias de polícia. Exemplo disso, a delegacia de Novo Cruzeiro, que é responsável pela região de Catuji. Ainda assim, essas pessoas podem procurar a delegacia de forços e roubos na cidade de Teoflotone, que a gente vai identificar aonde que realmente vai ser a unidade policial responsável para fazer a restituição desses bens que estão custodiados aqui na delegacia de forços e roubos de Teoflotone. E aí